Baixado nenhum vai cortar a minha raiz Eu sei quem sou, sei pra onde vou Sei de onde vim, sei quem é que me colocou Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós Ao som da sua voz minha alma floresce Frutos nascem, flores crescem Ele entrou na minha casa, ele entrou na minha vida Cuidou de cada folha, cuidou de cada galho Fez em terra seca, gemina, copa bonita Eu sou a semente que não secou no sol Sou a semente que o pássaro não devorou Sou a semente que o espinho não suportou Sou a árvore de bons produtos e foi Deus quem me colocou Árvore que não produz nada vira leira Só serve pra queimar e vira cinza na fogueira Pura e vira o clima Gera povos produtos Pura e vira o clima Gera povos produtos Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Os bachados nenhum vai cortar a minha raiz Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Os bachados nenhum vai cortar a minha raiz Olha pro Amazonas, lá tem árvore pra caramba Tem várias lá em Minas que tão firmes e não tombam na Bahia É só valente, troncos fortes de raiz Tudo é heavy, os pomares estão verdes e viris Ei, o que já viu a floresta sobe o morro, desce do outro lado Arrebenta o conquete e brota até no asfalto É tanta planta rara, sai até da areia da praia Pernambuco também tem demais Doces bruxos em Goiás Santa Catarina, é só fruta docinha São Paulo, terra minha Tenho aqui frondosos conterrâneos Só madeira de lei, não há mapa, espírito santo Nem o frio impede que a goleita seja forte Lá em Porto Neg Árvore que não produz, nada vira lenha Só serve pra queimar e vira cinza na fogueira Pura e vira o clima Gera povos produtos Pura e vira o clima Gera povos produtos Eu vou fazer tudo que a palavra me diz O machado meu vai cortar a minha raiz Eu vou fazer tudo que a palavra me diz O machado meu vai cortar a minha raiz Essa é uma canção dedicada a todas as sementes Que caíram em terra seca Mas mesmo assim produziram bons frutos Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós Somos, 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 somos nós Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós Somos, 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 somos nós E aí E aí E aí E aí E aí